O primeiro privilégio quando eu amo e tenho fé, eu me torno fraterno e isto me permite ao não gostar de algo, ter a paciência, porque paciência é irmã e compreensão. Naquilo que me atinge, eu começo a ter a irmã tolerância, que é a paciência constante com aquele que me desagrada, eu começo a ter a resignação, que é a paciência nas situações mais graves. Não gosta da perda do emprego, não gosta do fim do casamento, mas compreende que tudo tem um significado. Sabe por que nós não damos bola para essas coisas? Que nós temos casa, que nós temos cama, que nós temos comida, nós temos alguém para chamar de meu. Mas cuidado, porque a vida daqui a pouco tivermos, seremos libertos, porque quando o outro me agredir, quando o outro agir com egoísmo, quando o outro agir com ciúme, com possessividade, com arrogância, com arrogância, com agressividade, eu vou dar a outra face. A outra face é a porta estreita. O que dá a mesma face é a porta fácil. O outro me agredir ou eu agredo? O outro, quando o outro me agredir, eu falo, falei de Moisés, olho por olho, mas se nós começarmos a ter o privilégio de olhar para o outro, para a eternidade, nós vamos começar a perceber que não existe inimigos fora de mim, que os inimigos estão dentro de mim. Os meus inimigos são a minha preguiça, é a minha intolerância, é a posse, é os meus sentimentos de superioridade e de inferioridade. Ao perceber que é inimigo em mim, eu começo a parar, eu começo a parar. E aí eu tenho condição de amar quando o outro não me ama. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto